O youtuber, o youtuber, o youtuber Ele não olha pra mim, não vê É como se não desistir Ele não liga pra mim, nem sabe É como se fugisse Ele não segue o meu fim Quem gosta, não quer comentar E não prefira o mainstream De enfim, não acho que sim Não deseja o que é esperanças Com a postura se vê nas cenas milhares Com a postura se vê nas cenas milhares Ele vai parar O youtuber, o youtuber, o youtuber O youtuber Eu quero ser o youtuber, o youtuber, o youtuber O youtuber Ele não passa por mim E se o faz É como se não desistir É como se não desistir Ele não liga pra mim Nem sabe É como se não desistir É como se não desistir É como se não desistir O youtuber, o youtuber, o youtuber O youtuber O youtuber Eu quero ser o youtuber 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 E aparecer E aparecer Em maquinas Sem fim É muito É ser igual É final Estou assim Eu olho até O youtuber 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 O eu olho é Eu quero ser o youtuber O youtuber Muito obrigada